E parlamentares e partidos reagiram às insinuações feitas pelo presidente Lula de que os planos de atentado contra Sérgio Moro seriam armações. O caso pode agora chegar ao Supremo Tribunal Federal, como conta o repórter Cleiton Ubinha. O deputado federal Nicolas Ferreira protocolou no Supremo Tribunal Federal um pedido de investigação contra o presidente Lula. Nicolas argumenta que a declaração do petista de que o plano do PCC contra Sérgio Moro seria uma armação do ex-juiz se agrava na medida em que se tratam de narrativas proferidas por um chefe de Estado que possui extrema influência em todo o território nacional. Na mesma linha, o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, encaminhou um pedido ao ministro Alexandre de Moraes para incluir Lula no inquérito das fake news. E o fizemos pelas declarações dadas pelo presidente Lula, quando ele alega que é uma posteridade de uma trama, de um coluio entre o senador Moro e aquelas entidades governamentais do Estado brasileiro que estão envolvidas na desarticulação dessa trama sordida feita por uma facção do crime organizado para sequestrar e possivelmente até assassinar um senador da República, promotores do Estado, agentes penitenciários e outras autoridades com uma forma de pressionar o Estado para dar regalias a presos em presídio de segurança. Segundo o senador, Lula questionou o trabalho desenvolvido pela Polícia Federal, pelo Ministério da Justiça e pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, sem qualquer embasamento. Isso, sem dúvida nenhuma, é uma quebra de decoro. É um escárnio com um cidadão brasileiro, com um senador da República, com quem representa a democracia através do Parlamento brasileiro. E nós queremos que haja uma apuração. Não é possível que a mais alta autoridade da República possa brincar com o assunto dessa natureza. Esperamos que haja uma apuração severa a respeito dessas ilações feitas pelo presidente Lula. Além dele, o deputado Deltan Dallagnol protocolou uma representação na Advocacia Geral da União para que o órgão investigue possível propagação de fake news na declaração contra Moro. Já o Partido Novo acionou a PGR, acusando o petista de prevaricação.